Prestação de serviço, informação na madrugada, começa agora, Bandeirantes a Caminho do Sol. Bandeirantes a Caminho do Sol 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 enorme, né, e do centro do coração dele sai o sol, quer dizer, o São Francisco deve ter visto isso, né, claro, o Natom deve ter visto lá no Egito, se você vai percebendo ao longo da história do esoterismo, não da história comum do povo, você vai compreendendo direitinho as pessoas que viram e que não viram isso, né, você vai compreendendo que os grandes iniciados de todas as épocas devem ter visto, mas quando viram, não tiveram coragem ou oportunidade ou não ousaram ou foram proibidos de falar sobre isso, quer dizer, então a coisa é um pouquinho mais complicada do que se pode dizer, mas depois que você tem uma visão dessa, o estudo das cadeias planetárias, mesmo nas escolas iniciáticas, fica comprometido, como é que você vai estudar isso? Por exemplo, na escola iniciática você aprende, não é só a Sociedade Brasileira de Eubiosa, que ensina a Sociedade Teosófica do Brasil também, Sociedade Brasileira de Eubiosa é a antiga Sociedade Teosófica Brasileira, fundada por Henrique Zé de Sousa, né, ensina que cada cadeia planetária, né, tem sete globos, e cada globo tem sete rondas de vida, ou ondas de vida, cada onda de vida, tem sete raças, cada raça tem sete sub-raça, cada sub-raça tem sete ramos, cada ramo tem sete sub-ramos, e cada sub-raça tem, tem uma tribo, cada tribo, sete tribos, cada tribo tem sete famílias, pronto, né, quando a gente fala em tribo já estamos chegando na Bíblia Sagrada, quer dizer, então a Bíblia pode ser sagrada, mas contém só das tribos em diante, na cosmogonia, né, que a gente aprende na Bíblia Católica, ou em outros livros sagrados, a gente percebe que aqueles livros, mesmo considerados sagrados para as religiões, eles não contém a verdade toda exotércica, porque não é possível, não era possível colocar na época, hoje é possível até dizer, botar para fora tudo isso, então, é, fica comprometido depois de você ter uma visão dessa, porque não é como se ensina, quer dizer, a gente, é, hoje entende diferente, vamos supor, é, o arcanjo correspondente à Terra, né, que tem asas, viu, são, como os angelógrafos falam mesmo, é, ele é, tem os olhos verdes, uma barbinha, né, aparece com uma ligeira barba também, e, e, os olhos verdes, o cabelo, os cabelos ruivos, a aparência também de uns 30, 33 anos, e você, é, vê a figura dele, que é uma coisa muito difícil de ver, porque você está vivendo dentro dele, ser filho dele, né, você olha e fala assim, mas peraí, esse é o Cristo que, tá, pra ver, o Cristo de novo, como é que pode crucificar um ser do tamanho enorme desse aqui, não tem nem jeito, né, precisaria de uma cruz celeste enorme, né, não tem jeito, o outro, então, o, o, o que representa um Cristo cósmico, que é o loiro, né, que, esse aí, como é que você vai, ainda são seres intocáveis, como é que você vai fazer isso, não tem jeito, né, então, quem que foi crucificado? Ah, uma projeção de um deles, né, o que foi crucificado foi projeção do, o, pra começar, o terreno é projeção do, do cósmico, o cósmico, é, é projeção de um ser maior que ele próprio, né, que é o chamado pai dele, né, e, abaixo do, do, do cósmico, você tem o terreno, abaixo do terreno, você tem avataras, aí é a avatarização, ó, a avatarização é enviado por esse, se você é enviado por esse ser maior, que pouco importa se ele tem esse tamanho enorme, ou é do tamanho de um bonequinho, de um centímetro de altura, por meio de, de largura, tanto faz, né, esse tamanho do documento, nós vamos ficar por aí, pra tentar entender, se não confunde mais ainda a mente, né, então, avatars são seres projetados por esses seres, né, vamos, a grosso modo, falar assim, esse sim, tem que se ralar no meio dos homens, é desses que a gente fala sempre aqui, são seres que vêm aqui, única e exclusivamente, para ajudar a humanidade, o Cristo famoso das religiões cristãs, principalmente os católicos, é um ser desse aí, quer dizer, é um ser de altíssima hierarquia, quando você fala no arcanjo Gabriel, por exemplo, é o Diancho Andalua, né, quem tem a, já teve a, a infelicidade de vê-lo, porque é uma cena triste, né, o vê moribundo, né, fechando e abrindo os olhos, mas um jovem ainda, com aparência de trinta e três anos também, quer dizer, ele já deu o que tinha que dar em termos de corpo celeste, corpo cósmico, corpo sideral, já teve seus filhos, os barixades, divididos em pites, barixades, atmaçomos e atavânicos, né, que, como as escolas investigadas, simplesmente o biose ensina melhor isso, né, é a que melhor ensina, e, então, o corpo sideral morre, mas ele, como ocupa um sétimo degrau na escada de Jacó, ele pode ocupar um outro corpo de sexto degrau, ou, se quiser, de quinto, ou de quarto, ou de terceiro, ou de segundo, de primeiro, é um pouco difícil de, 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 de ocupar, que ele teria que projetar um avatar em corpo físico aqui, que viria o chamado grande iniciado, que, na verdade, vem porque quer, mas vem com neurônios suficientemente fortes, é, pra aceitar essa avatarização que o espírita conhece como mediunidade, né, essa coisa, essa sabedoria enorme que vem, e ele passa pra gente com o chamado espírito de verdade, né, é assim que funciona a coisa, né, agora, quando a gente tem uma visão dessa, a toda cosmogênese ensinada nas próprias escolas iniciativas, perde o sentido, porque, não tem cadeia planetária, como a gente mesmo já cansou de falar aqui com você, sobre a cadeia Terra, que tem sete globos, cada globo, nós estamos vivendo no globo D, sim, isso aí ainda vale, mas só que esse chamado globo D, é só você comparar com você mesmo, nós também já falamos sobre isso, você tem sete chakras, ou centros de força do seu corpo, você tem um chakra em cima do sexo, chamado Muladihara, ou raiz, você tem um chakra em cima do baço, outro em cima do umbigo, outro em cima do coração cardíaco, outro em cima do, no pescoço, chamado de, de chakra, é, laríngeo, né, você tem outro do, da testa, né, e você tem outro em cima da cabeça, que é o chamado, sonho das, não, conto das mil e uma noites árabes, os árabes tiveram uma sabedoria fabulosa, hoje não tem mais, tiveram, deve restar gente com sabedoria lá, claro, o mundo aprendeu muito com os árabes, né, então você tem no alto da cabeça, então, as mil e uma pétalas do chakra coronal, ou mil, se você quiser mais uma, que se divide em duas também, isso aí é meio complicado explicar direito, bom, sete chakras, só que, a sociedade brasileira e o biose, vem falando de mais um, né, que é um oitavo, que é síntese de todos os setes, o sete, chamado vibut, que está logo abaixo do chakra cardíaco, como se fosse um pêndulo sobre ele, e é um pêndulo de uma espécie de relógio, enquanto esse pêndulo estiver, pá, 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 lá pra cá, você está vivo, quando o pêndulo parar, você morre, é como se fosse um relógio, que você ao nascer, a corda já é dada, mais ou menos fixado ao período de vida seu, não é que isso aí seja imutável, não, você pode acelerar a sua morte, ou você pode prolongar a sua vida, depende, depende, depende de você, esse é o nível arbítrio nosso, né, pois bem, você comparando isso aí com o sol, por exemplo, né, e com outros, outros chamados planetas, que não são planetas, são todos anjos, arcanjos, etc, aí pelo espaço afora, você vai ter a mesma coisa, porque nós somos a imagem e semelhança de quem nos criou, de todos esses seres também, e de seres que criaram esses próprios arcanjos, né, e que são seres da famosa, ah, grande fraternidade, mas seres, não são, por exemplo, você falar sobre eles, a gente tenta, mas não consegue, se você vai no salmo 109, de Davi, ah, de bíblias antigas, não agora, que aí agora parece que mudou para 110, voltou para 108, sei lá, que o servo mexe em tudo, né, você vai perceber lá, que são três seres distintos, e um só verdadeiro, é o dogma da Santíssima Trindade Católica, né, ah, disse o senhor ao meu senhor, disse o senhor ao meu senhor, três, Davi era um avatar, mais dois, ó, disse o senhor, ao senhor do Davi, ó, quer dizer, o senhor, é, disse ao senhor do Davi, quer dizer, com o senhor superior, né, disse assim, ó, senta-te a minha mão direita, assenta-te a minha mão direita, até que ponha teus inimigos por escadeiro de teus pés, e se eu fará sair do senhor o certo do teu poder, reina tu no meio dos teus inimigos, contigo está o principado, no dia da tua fortaleza, eu te gerei do seio dos santos, antes do luseiro, antes do sol, ó, quer dizer que a coisa muda um pouquinho de figura, quer dizer que esse ser, o sol, ele foi gerado antes, né, é, esse, esse deus do Davi, foi gerado antes do sol, que negócio bem esquisito, quem é esse ser, eu te aviso, aqueles que tem a felicidade de viajar em terra ouro, e lá pra baixo, é o vitriol dos maçons do oriente, e das grandes lojas também e tal, é o visita interior até a retificando e venias homen lapdem, é, do latim, só que o, esse homen aí tem que ser, não todo, toda do latim, adjetivo, mas homo, homines, é, do, 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 do substantivo, homem, né, é diferente, e aquele que tem a felicidade de ir até a garta, né, aquela mesma garta, das bíblias antigas da garta, os efésios do, disse pro Paulo, da garta aos cessaronicenses, da garta aos hebreus, é essa mesma garta, quer dizer, arca, cada arca, é uma nave enorme, espacial, e não, é, um barquinho com, casal de pulga, casal de rato, você conhece pra criança, né, casal de rato, casal de, ó, o que é que é isso, né, pelo amor de Deus, não era disso, aquilo ali tinha que ser contado pra criança, desse jeito, como se você conta historinha pro seu filho em casa, a humanidade inteira é psicomentalmente infantil, por quê? Porque ainda estamos no globo D, dessa quarta ronda, globo D da quarta ronda, significa que o arcanjo Rafael, ele mesmo, né, materializou um chakra dele, fez, surge vida nesse chakra, que é o cardíaco dele, e nós vivemos uma bola de luz azul, que materializada vira o planeta Terra, como nós conhecemos, e aqui então, se desenvolve as sete rondas, né, nesse, nesse, nesse chakra, só que como o, o planeta, como ele é materializado, ele tem um período de vida também, né, e o arcanjo Rafael, ele tem o controle emocional, mental, o estado de consciência suficiente, que afinal, ele é do sétimo degrau, de manter isso aí, ileso, até que, é, termine a ronda, termine aquela ronda, ele entra, o pessoal fala em sono, paranishpânico, mas também não é assim, né, porque ele próprio, ele materializa um outro globo, em seguida, enquanto descansa aquele globo, o globo que descansa, né, mas o globo é o chakra dele, aí que tá, aí que tá, muda tudo, a ótica muda toda, né, então, aquele globo descansa, que o globo dê, pra ter uma outra ronda em seguida, só que cada ronda, vai durar em um tempo infinitamente grande, enorme, porque se ele é um arcanjão, meu filho, ele tem muito mais livre-arbítrio, do que você, que tá ouvindo aí, eu que tô falando aqui, ora, um ser de sétimo degrau da escada de Jacó, nós não estamos nem no primeiro, e achamos que somos alguma bela porqueria, né, ora, ele faz o que ele bem entender, só que ele obedece as leis cósmicas, mas se ele quiser, ele dá uma chacoalhada, acaba com a gente, ou ele apaga a luz, terra, e a gente vai tudo pro espaço, acabou tudo, não tem que discutir mais, da terra se desgrudar daqui, e sair viajando pelo espaço, como os astrônomos querem, não vai acontecer isso mais, porque ela é um chakra correspondente, ao corpo desse arcanjo, a visão muda totalmente, ufologia não tem sentido, como é ensinado, a ciência não tem sentido, como é ensinado, isso simplesmente destrói tudo, essa era de aquário, que vinha, demorei, algum monte de encarnações, para entender isso, a era de aquário, vem destruindo tudo, tudo, por isso que cai tudo, o conceito de família, hoje tem muito mais, vai ter muito mais valor, na era de aquário, é família espiritual, do que a carnal, que a carnal, está sujeita a certas leis, da terra, e que regem, o corpo físico nosso, então por exemplo, banco de esperma, tem sentido, a ciência está certa, banco de óvulos, não sei se já tem, se dá para guardar óvulo, fertiliza em vitro, e coloca lá dentro da mulher, para dar a luz a um ser, que supostamente, vem a ser mais inteligente, isso funciona, agora meia noite, e meia já, mas só que funciona, de uma forma diferente, do que a gente imagina, né, a reencarnação, é diferente, do que, a maioria das sociedades, espiritualistas, entendem, não é por aí, né, o aspecto, racional superior, não é como, o Manuel Jacinto Coelho, ensinou, apesar que, extraordinário, os ensinamentos dele, né, um ouvinte, até telefonou para cá, ou mandou um e-mail, para a gente, mandou uma carta, dizendo, que ele não escreveu, só 16 livros, é uma quantidade enorme, de livros, é uma muito inteligente, um avatar, mesmo aqui entre nós, né, apesar que a avatar, depende do percentual, de avatarização, que ele recebe, eu também sou, você é, todo mundo é, você recebe, uma porção enorme, ou menos, depende, você pode ter 1%, 0%, 0,1%, 10%, todos nós somos, né, todo aquele que tem, alguma intuição, alguma coisa na vida, ele está sendo avatarizado, projetado de lá para cá, o que é criança, não cria nada, e nós somos todos crianças, então a história dos globos, por exemplo, é diferente, nós estamos no globo D, né, esse globo D, nós estamos na, na quinta subraça, da quinta raça, raça germânica, né, é, chamada germânica, então não é como o Ritter falou, o Ritter foi o outro, que viajou na maionese cósmica, né, ele não podia saber da verdade, então ele achava, que ele estava lutando, por uma raça ariana pura, né, não é assim, é uma subraça germânica pura, mas a subraça germânica pura, ela eclodiu, de acordo com a era especial, que aconteceu na Europa, né, cada era é uma distância, de uma paralela na outra, as terras tem doze paralelas, né, e quatro meridianos, que indica, que nós estamos no globo D, está tudo traçado aí, é que a gente não consegue, enxergar direito, né, e mais um Equador no meio, né, então, na Europa, eclodiu lá, a quinta subraça, a subraça germânica, ora, essa subraça, seria um povo tecnicista, com cabeça muito boa, para máquinas, né, para inventar coisas, etc, que são os alemães, austríacos, poloneses, etc, principalmente, tendo um fulcro central, um pomo ali, central, um ponto central, para eclodir para o mundo inteiro, que, sem dúvida alguma, deve ter sido, da região, certa região da Alemanha, né, isso significa que o Sol, ou o Arcanjo Micael lá de cima, ou Cristo Cósmico, se você quiser, quando a Terra, que é o Arcanjo Rafael, vai voando, né, amarrado por cordinhas, ou cordões umbilicais, em volta do Sol, como se fosse, isso no tempo deles aí, não significa tanto tempo assim, né, eles vão viajando, cantando, sei lá o que que eles fazem, pelo espaço, né, então, ele vai expondo, uma parte desse globo dematerializado, que ele tem no coração, para os raios incisivos do Sol, como se fosse uma brincadeirinha cósmica, né, pegar exatamente naquele ponto, onde é Clódio, uma sub-raça, um ramo, um sub-ramo, uma tribo, uma família, sei lá o que, né, então, naquele ponto exato ali, bate uma quantidade, um quântum especial, de acordo com Max Planck, né, de neutrinos, ou outra coisa qualquer, que venha do Sol, fótons, sei lá o que, uma eprana, como você conhece, né, bate naquele ponto direto, em linha reta, praticamente, apesar de que, toda a energia tem movimento, é corpuscular, e todo o movimento, em todo o universo, é por ondas, mas a onda pode vir reta, né, ela vem por ondas, mas reta, ela não se desvia, tanto pelo espaço, né, e naquele local, onde, onde, bate aquela quantidade enorme, nome de neutrinos, fótons, e sei lá o que, mais do Sol, aí, ali é Claude, uma subraça, uma, não é, como no caso dos germanos, né, do jeito que os seres cósmicos maiores programam, entendeu como é que é a história, não? nós estamos sendo construídos, não tem nada pronto ainda, tudo é uma brincadeirinha de criar no bom sentido, né, então, ora, aquilo ali, todas as pessoas que residem naquele local, que moram naquele local, sofrem o influxo dessa energia cósmica, e essa energia, então, vai fazer com que haja uma mutação genética, na pesquisa das pessoas, os óvulos ficam especiais, com um quesinho a mais, uma coisinha a mais, os espermatozoides também, e os filhos das pessoas que moram, que residem naquele lugar, que moram por ali, que nasceram ali, a água é modificada, o ar é modificado, a terra é modificada, o pH da terra muda tudo, as plantas são modificadas, os minerais vegetais e animais são modificados, porque é tudo em cadeia, né, então, os seres que nascem ali, eles, não é que eles são melhores, eles tem um potencial melhor, mas geralmente as escolas esotéricas, quando percebem isso aí, tem alguns intuídos que recebem isso, às vezes até um avatar naquela região, projetado por seres maiores, né, eles chegam e avisam, falam, ó, no caso da Alemanha, eu não sei, talvez seja o pai da antroposofia, o Rudolf Steiner, que nasceu lá, ele conta, fala, olha, não, acho que não foi o Steiner não, porque isso aí antecede ao Steiner, no surgimento dessa sub-raça, né, uma escola esotécnica, eu não sei lá se foi o Christian Rosencrantz, falou isso lá pra eles, na época, né, em 1400, qualquer coisa, ele falou, ó, geral, em geral, cálculos, né, você vê que, por exemplo, depois da segunda guerra mundial, cientistas alemães, é que levaram o homem à lua, não foram americanos, nem russo, né, você vê a cabeça do alemão, nesse, dessas pessoas, você pode até criticar o alemão, ou outra coisa, sei lá, né, mas, de burrice não, não tem jeito, né, burro somos nós, então, mas foi dado um, foi feito um pedido aos alemães da época, aos austríacos, aos poloneses, etc, ó, eclode aqui, mas como o mundo, é uma coisa única, holisticamente falando, hoje, eu já estou contando pra você, que é uma bola de luz, dentro do coração do arcanjo Rafael, né, e nós somos, portanto, todos irmãos, a formiguinha, nossa irmã, a coba cascavel, acabou de picar você no campo, e agora você vai morrer mesmo, é sua irmãzinha também, o cara que estuprou a sua irmã, também é sua irmã, é seu irmão, né, é tudo irmão, irmão, não tem jeito de escapar dessa, viu, então, essa bobagem que nós temos aqui, é falta de consciência, né, o que está matando, não tem consciência, o que está morrendo, não tem consciência, é tudo criança, não estamos entendendo isso aí, direito, né, então, essa sub-raça alemã, por exemplo, ela teve, a chance, de cumprir, a lei de Deus, que é a lei cósmica, que o pessoal chegou, da escola esotérica, metafísica, ó, vocês tem que cruzar, com outras raças pelo mundo, para que o mundo, tenha um desenvolvimento, mais uniforme, menos heterogêneo, vocês, são, o povo, escolhido, nessa sub-raça, como, os semitas, foram escolhidos, da quinta sub-raça, da quarta raça, Atlante, da Atlântida, e não agora aí, não é só o povo escolhido, o judeu, não é isso, escolhido é todo mundo, né, hoje, você pega o judeu de hoje, por exemplo, ele é, da quinta sub-raça, da quinta raça, mesma coisa da gente, então, só que o povo escolhido, na época, era o povo alemão, pouco importante, se tinha judeu no meio, ou não, o Hitler não entendeu isso, quer dizer, tanto que havia, por exemplo, entre os próprios alemães, da época, e os nazistas, né, uma determinação, do próprio Hitler, para não matar, judeus, cientistas, artistas, e outras coisas mais aí, que produzem o belo, etc, né, mas isso não vem ao caso, não vamos entrar nisso aqui, pode gerar polêmica, e daqui a pouco tem, é, judeu, e nós temos um punhado de amigos judeus, ligando para cá, e tentando contestar com base no Torá, no Talmud e tal, e não é por aí também, a gente conhece alguns judeus, conhece a história, mais a fundo, né, e por isso desenvolveram uma compreensão de vida melhor, não é nem capacidade de perdoar, né, mas quando você desenvolve uma compreensão médica, melhor, você nem se sente ofendido com as coisas, seja o que for, né, nós estamos vivendo no coração de um ser enorme, chamado Arcanjo Rafael, uma bola de luz azul, só que essa, essa bola, ela não tem em si, livre arbítrio, o arbítrio, é do ser grande, grandão, chamado Marra Shohan, né, Rafael, esse se quiser, ele apaga essa luz agora, ele está ouvindo a gente, nós somos um pedacinho dele, ó, se você mata uma pessoa agora, aí você está, ele sente a dor nele, é olhar o Melquisedeque desse momento cósmico, isso é uma coisa maravilhosa, né, ou o Noé desse momento cósmico, a nave grandona que ele comanda, é ele mesmo, né, só que como o Noé, como eu estou dizendo também aqui, é um aspecto diferente, né, ele não cabe nessa nave que eu estava falando aí, que é do tamanho daquela que ficou na lua, né, que cabe um continente inteiro nosso dentro, cabe o que está sendo gerado de vida aqui dentro, mas não cabe o próprio Diane Shohan, né, o Marra Shohan, né, ele não cabe dentro da nave, muito maior que a nave, né, e ele materializa do jeito que ele quiser, se ele falar assim, eu vou me permitir ser visto pelo Carvalho, ele tem uma tecnologia dentro dele, um controle, ele é o sétimo da escala de Jacó, ele faz o que ele bem entender, ele não tem satisfação para pastor nenhum, bispo nenhum, papa nenhum, coisa nenhuma na terra, ele é a terra, a terra é um pedaço dele, por ter um chacra dele, né, por exemplo, agora já dá para entender melhor, quando vencidos os sete globos, que nós estamos, apesar que é uma troca de globo, né, nós vamos para um globo no pescoço dele, no chacra laríngeo dele, aí sim, mas esse é o famoso, não é quinto sistema solar, quinta cadeia planetária, é tão difícil de explicar, isso que a gente mesmo está fazendo uma força danada, para tentar entender, né, essa é a chamada quarta, quinta cadeia planetária, né, no pescoço desse, eh, marra-shoã, desse arcanjo enorme, e, depois, de passados aí, eh, tanto tempo, que a gente considera aí uma eternidade, sem conta, porque tem que desenvolver sete raças também, esse globo aqui dele, né, ele próprio, usando o mental dele, ele vai reciclando o globo, ele que recicla, ele tem arbítrio para isso, ele acaba com tudo, a hora que quiser, só que ele não acaba, ele tem um plano que ele está seguindo, certo? Então, então vamos continuar, então ele, nós passamos para o chacra laríngeo dele, um dia haverá outro globo, ali sim, que seria uma espécie de quinta coisa, né, que corresponde, na sociedade brasileira de obiós, por exemplo, a uma quinta coisa que vem aí, ou então, o chamado ar da narixa, comara, que vai entrar, definitivamente, em ação, nesse quinto globo, mas daqui um tempo, enorme ainda, uma coisa fora do comum, né, e aí nós vamos esgotar o plano mental, que é para um dia, ele materializar, na testa dele, um globo, que corresponde hoje em dia, a projeção cósmica, seria a constelação de Órion, né, aquilo ali é uma projeção no espaço, e coisas que acontecem na Terra, para você ter uma ideia, ah, nós vamos para lá, depende, depende, tudo depende de tanta coisa, se tem que considerar o livre-arbítrio, desses seres enormes, esses Marra-Chuãs, os Yan-Chuãs, os Anjin, menor, maior, essa coisa toda que se fala, isso é verdade, mas sem aquele misticismo, piega-se, que você ajoelha lá, reza um Pai Nosso, uma Maria, intercessão do Nosso Senhor Aparecido, da Virgem Maria, não sei o que, para curar sua unha encravada, a dor no pé, você come demais, faz mal, depois você quer que os santos venham curar você, isso é tudo que é assim, se nossa ainda, né, pôr a mão para curar você, pela dor que você está sentindo, tentar salvar você da morte, ora, morte é uma coisa natural, não tem que salvar ninguém, você acaba voltando, não, essa medorréia crônica, dessa criançada da terra, não tem medo de vampiro, vai dormir sozinho, tem que olhar de baixo da cama, para ver se tem alguém deitado lá, né, é todo mundo assim, eu também já fui, né, uma vez até eu me surpreendi, com essa baboseira, eu estava dormindo no hotel, em água de São Pedro, um amigo nosso, e a cidade estava bem vazia, acho que eu estava praticamente sozinho no hotel, né, um hotel grande, o Giro Biaçaba lá, eu me surpreendi abaixando, para ver se tinha alguma coisa, ele vai na cama, quer dizer, se o hotel estivesse cheio, não faria isso, eu sou o mesmo bobo, que você que está ouvindo aí também, só que eu tenho coragem, de dizer que eu sou bobo, e a maioria se dá uma desperta, e não tem coragem de dizer, eu me atrevo a dizer, que eu sou criança, a maioridade civil, a maioridade penal, que coisa nenhuma, não tem maioridade nenhuma na terra, você tem 90 anos de idade, e é uma criança, é por isso que a pessoa, ela vai muito bem de cabeça, você fala, nossa, mas que cabeça que essa pessoa tem, isso é coisa incrível, aí de repente, depois de 70 anos, resolve fazer sexo anal, vira homossexual, aquele cara ali, que dentro dele, já tinha, né, uma tendência para isso, lá dentro dele, aquele cara que parecia um machão, arrotando por aí, descobrindo gay, para todo lado, porque a maneira de você mostrar, que você é macho, é descobrir gay, né, você sabe quem é gay, fulano de tal, não diga, é mesmo, são dois palhaços ali, que estão falando, nós somos macho, enquanto aqueles, são gay, né, que coisa incrível, aí os gays, do outro lado, os movimentos gays, do universo, do mundo inteiro, resolve fazer um passeato, em Nova York, aparece lá, uns zilhões de gays, andando pela rua, tudo rebolando e tal, mostrando que, o ânus, não é feito, para você fazer cocô, fazer sexo, ah, pelo amor de Deus, né, dê uma olhada nisso, afastando do mundo, você vai perceber, como nós somos criança, você já vê o cachorro, cheirando bumbum do outro, não, querendo fazer sexo, com o outro cachorro, isso existe na natureza também, no mundo animal, mas pô, é o mundo animal, nós não fazemos a menor força, para, agora, nessa infância psicomental, não fazemos a menor força, para manter um corpo, mais magro, ontem mesmo, eu comi um monte de carne, passei mal, tal, me senti mal, depois, ainda lembrei do Hipócrates, lembrei de tudo, que eu falo, aqui na rádio, e comi a carne, assim mesmo, mas que diabo, eu sou escravo, de mim mesmo também, você vai indo, vai indo, vai indo, de repente, as papiras gustativas, suas, dão a ordem a você, coma a carne, você vai e come, né, ora, então eu sou um palhaço, um bobo, que nem todo mundo, e você fica aí ouvindo, pensando, o Carvalho, deve ser um ser todo especial, não, não pense coisa nenhuma, ao meu respeito, esquece, me esquece, vá, eu não sou porcaria nenhuma, eu estou tentando ser, a gente passa essas coisas para você, para você também tentar, mesmo um avatar na terra, que não é o que a gente imagina, o corpo, escraviza, a alma que tem dentro, a alma animal, né, que seria a parte astral nossa, e escraviza a parte espiritual também, que é a porção do plano mental, bola azul, mental, né, mental abstrato aqui na terra, o quinto planetário, teve que vir para cá também, que é outra coisa, não vamos entrar nesse meando aí, que não é uma coisa que complica mais ainda, para nos dar o mental, e teve que dar antes da hora, porque foi ordem de cima para baixo, ou cósmica, da agarta, vá, aquela mesma agarta, que o Paulo falava, nas bíblias antigas, da agarta, os hebreus, da agarta, os céssicos, são ordens, de cima para baixo, né, de seres que nos trabalham, que em nome de um Deus único, que verdadeiro, que, sei lá, podemos até falar o nome dele aqui, mas que adianta o que? Ele está tão distante de nós, porque ele está dentro do coração nosso, né, com a gente acontece ao contrário, você pega um ser planetário, um ser cósmico, ele materializa uma bola, para a gente viver dentro, porque ele vive em outra dimensão, no caso nosso, é ao contrário, nós temos que desmaterializar, uma bola, que tem dentro do coração da gente, é uma bola de carvão, de pedra, que tem lá dentro, né, na maioria de nós, tem coração de pedra, né, nós não temos a menor sensibilidade, pelo semelhante, nada, né, vivemos só criticando um ao outro, você deu dinheiro para esse moleque, é um porcaria lá, ele vai fazer, olha lá a carinha dele, olha, a vida é um jogo mental, que a humanidade não compreende, o filósofo não entende, porque isso aí não é assunto para filosofia, o filósofo pratica um jogo mental, para melhorar o pessoal da terra, mas isso aqui é um assunto para metafísica pura, e só se vai conhecer isso aqui em escola iniciática, não é escola de filosofia, né, o religioso não entende isso, porque isso aqui não é para a religião, a religião é uma forma, de você impedir que a humanidade se autodestrua totalmente, apesar que a humanidade é tão idiota ainda, tão burra, né, que se autodestrói por causa das mesmas religiões, que querem salvar a alma deles, um fala assim, não, você vê, eu sou protestante, eu sou muito melhor do que o católico, né, minha linha luterana, né, é muito melhor que a linha católica tradicional e tal, então, eu mato mesmo, aí eu estou falando da Irlanda, do norte e do sul, são dois cristãos idiotas, que um matando uns aos outros, né, aí você vai, o seito fala assim, não, a verdade está comigo, que sou espírita, né, que é uma encarnação, calma, ninguém é dono de coisismo nenhuma, né, se você vai em igrejas por aí, e elas são cheias, pouco importa se é Jesus Cristo nos últimos dias, se é ortodoxo, se é luterano, se é calvinista, se é anglicano, se é protestante tradicional, não é, não são duas mil e tantas religiões cristãs espalhadas aí, tanto faz, cada uma está cumprindo a sua missão, uma pulga que está atazanando você, está se coçando todo, o cachorro seu passou para você, sei lá, essa pulga tem uma razão de ser, você que é bobão e não sacou ainda, quer dizer, não existe nada para atazanar a vida da gente, nem um carvalho na rádio, que está atazanando a cabeça, todo dia, domingo para segunda-feira também, com esse papo mais longo aqui, não é isso, nada existe para atazanar a cabeça da gente, eu não aguento o carvalho falando disso, desliga o rádio, que diabo é, desliga, clique, pronto, dá um clique, você tem o livre-arbítrio, mas não, tem gente que, um ou outro, a maioria, ouve, mas uma minoria, um ou dois, meia dúzia, será quantos, no meio de milhões de pessoas, no país inteiro, que ouve nesse horário, gosta desses assuntos, e eu tenho ouvinte de todas as religiões, que eu respeito todas, e amo todas as religiões, né, ah, mas você ama do jeito que você não devia amar, você tinha que amar do jeito que eu acho, não, aí você que está ouvindo, vai para o inferno, pensa assim, eu amo do jeito que eu quiser, porque eu não estou interferindo na tua vida, eu estou só conversando com você, ame do jeito que você quiser, você quer gostar de mim do jeito que você quiser, você goste, não quer, eu vou gostar de você do jeito que eu quiser, eu não vou gostar de você, fazendo uma fila na porta da rádio, para pôr a mão em todo mundo, e curar a unha encravada, ou fazer você ganhar na loteria, eu estou com um bobo, loteria na bolsa, que também não ganho, que diabo, eu também quero ganhar, não é por aí, está entendendo? Ah, mas, que nem uma vidente, uma vez falou, por exemplo, Carvalho, você tem a aura verde, você tem capacidade de cura, né, como quem diz, larga o microfone, e vai pôr a mão nos outros aí, para você curar com a mão, de preferência cobrar, né, sei lá, cem reais cada um que você cura, né, ah, pelo amor de Deus, não é nada disso, o ser humano precisa desenvolver, o estado de consciência, só para você ter uma ideia, um adepto, um ser de segundo degrau da escala de Jacó, é um ser que eu vou descrever agora, para você aqui, vive aqui no meio de nós, né, esse ser, aqui no sul de Minas, mesmo, tinha um indivíduo, tinha um boteco, ele estava disfarçado ali, evidentemente, e, estourou uma briguinha lá fora, eu vendia lá uma cachaçinha, umas coisinhas, né, vê lá se adepto, adepto, faz o que ele quiser, né, não vem com essa de, é, porque moralmente falando, ele, segundo degrau da escala de Jacó, e você vê, isso aí não é cristão, porque ele está vendendo pinga, e pinga, é droga, faz mal, não venha com essa, esses seres têm as próprias leis do plano deles, eles não precisam de nós, a terra é um local onde eles vêm ensinar só, não venha da lição, né, se você não controla nem você, nem eu controlo, eu mesmo, não vamos tentar entender os seres superiores, mas até onde é possível, não queira entender tudo, né, ou achar que eles devam comportar desse ou daquele jeito, eles fazem do jeito que eles quiserem, livre-arbítrio deles, se você não der livre-arbítrio a um Jesus, para ele ser o Jesus que ele quer ser, você tem que ser o Jesus da sua cabeça, mas que diabo, pô, então para que Jesus, né, vem ensinar, e você quer ensinar para ele, mas que coisa, né, que mania de criança também, né, aliás, tem umas crianças assim, né, eu conheço um de 10 anos aqui, é ensinar tudo que eu falo aqui na rádio, para mim, é cabeçudinho para danar, né, mas é muito inteligente, e divertido, né Diego, mas, então, todos nós padecemos disso aí, não é um mal, é um momento cósmico, que estamos vivendo, essa criancice nossa, quando a gente passar, um quinto momento cósmico, né, dentro desse corpo do, do arcanjo Rafael, né, nós vamos ter condição de vencer o plano mental, e acontecer aquilo que o Bodhisattva, Joshua Bem Pandiro, Jesus Cristo das religiões, dizia, ele dizia assim, ó, ninguém chega ao pai, sem a minha intercessão, ele queria dizer o seguinte, eu sou o plano mental, na terra, mental, e não para curar os outros, né, a hierarquia é tão elevada, ainda vem numa época, quando ele olhou, os seres que, vieram com ele para a terra, o quinto, ele estava falando como quinto planetário aí, era os César de Roma, aquela, ah, os senadores, a, a cidadania maior de Roma, e tudo perdido, uma bagunça desgraçada, ele, abortou, na verdade, o que ele deveria fazer, né, ele deveria, por exemplo, comandar um sistema geográfico, instalado em Jerusalém, com sete cidades em volta, que são aquelas que estão na Bíblia, Esmirna, Laodiceia, o diabo a quarto ali, como puxador de energia cósmica, e, envia energia cósmica de volta pro sol, recebe, devolve, devolve e recebe, recebe em potencial, transforma em experiência, e manda de volta pro sol, como colhedor, dessas mesmas experiências, né, é um negócio muito bonito, é uma troca, é uma espécie de troca, que a gente, no mau sentido, do ponto de vista mais grosseiro, a gente tem aqui o edando, que se recebe, né, enquanto que o sol, ele tem essa troca também, mas, é uma troca espontânea, né, onde, por exemplo, eu tô ouvindo você aí, mas amanhã você vai, me fazer ouvir você, e você me ensina uma série de coisas também, não sei, né, apesar que tem gente que acha, que tem coisa pra ensinar, e não tem, e tem outro que acha que, que não tem, e tem, na verdade, mesmo que você não tenha coisa pra ensinar, é, com a outra pessoa, do ponto de vista teórico, né, de doutrinário, você tem do ponto de vista prático, de experiência, né, e a experiência, aliás, o direito, eu acho, a coisa melhor que o ser humano criou até hoje, o direito humano, né, e o direito humano mostra muito bem isso aí, você tem o surgimento de uma norma jurídica, depois vai se interpretar o que a norma, tem de bom, nessa norma jurídica, e, de repente, é, é, é o binômio que vira trinômio em seguida, né, o eterno trilogismo aqui, e, aquilo, aquilo que veio de fato, valor e norma, do professor Reale, né, você ao analisar, você analisa também, do ponto de vista epistemológico, como diz a filosofia, do ponto de vista axiológico, a epistemologia é a teoria do conhecimento, a taxiologia é a teoria dos valores, né, da filosofia, e você tira uma conclusão sua a respeito, e você diz então, essa norma, é, é, é muito bonita, né, como os processualistas falam, pro direito processual, é um quebra-cabeça espetacular, né, onde você, dentro de uma técnica jurídica, você vai descrevendo, é, aquele instituto jurídico aí, que você vai usar, seja uma ação civil pública, uma ação popular, e outras aí, que constam do código processo civil, da processualística civil, né, é, nacional, apesar que o direito também, tem que ser todo modificado, que não é por aí, né, não cabe a gente ficar falando isso aqui agora, tudo vai mudar na era de aquário, ou deverá mudar, mas pra mudar, as pessoas tem que, se esforçar pra isso, e tentar entender certas coisas, né, e, eu preciso dizer, quem vai ser o portador disso, pra, pra essas pessoas, né, quem vai ser o portador, ou se você não quiser ouvir, já, como é que você vai ser o portador de alguma coisa, se as pessoas não quiserem ouvir você, e de repente, se você não tiver também, um status, em sociedade, né, você não consegue ser ouvido por ninguém, esse trouxa aí, vai, passar com o ensinamento, pra gente, mas de jeito nenhum, né, ele não sabe nem ouvir, pô, fica falando o tempo todo, esse cara vai passar alguma coisa, ou essa mulher, pode passar alguma coisa pra mim, mas nunca, e às vezes, pode sim, aí que tá, então, quando você não passa pela fala, você simplesmente pensando, mais corretamente, é, dentro de um ponto de vista, lógico, você não consegue transformar em palavras, você já tá passando alguma coisa, porque aquilo ali cria, cria formas de pensamento, ou então, você passa por palavras, mas na hora de praticar, você não consegue, agora, também tem valor, porque aquilo aí, tá batendo nos ouvidos das pessoas, aquilo que você fala, e não consegue realizar, quem sabe o outro consiga, né, são ideias que você lança, isso tudo é muito interessante, porque vai dando razão, pra você viver, se nós estamos vivendo, no coração, de um arcanjo enorme, chamado, Marra Shuan, enfiemos na cabeça, de uma vez por todas, se você não quiser enfiar, não enfia, mas eu pelo menos, tô tentando botar isso dentro da minha cabeça, que ele tem um livre-arbítrio maior que nós, você vai admitir, passa pela sua cabeça, que o seu pai, tenha menos livre-arbítrio, que você é uma criança, não, tem sentido isso, não, ora, basta olhar as famílias nossas, por aí, você tem um menininho, de dois anos em casa, né, o Zé tá com, tá com 25 anos, e tá ouvindo a gente agora, né, quem tem mais livre-arbítrio em casa, é aquele menininho, ele manda em vocês, ou o papai que, resolve as coisas em casa, ou a mamãe, sei lá, né, claro que o papai é a mamãe, não é um menino, porra, então é a mesma coisa pra nós, seres superiores, não tem satisfação, que dá a ninguém da terra, fazem, e pronto, tem que ficar assim, aí eu sou um pesquisador ufológico, né, e eu digo a você, que é impossível, a perda de espaço, né, de tempo, não ter vida em planeta nenhum, por aí, ora, nós cansamos de falar daqui antes, que todo planeta já é vida, tem seres vivos dentro do sol, é que você não vê, tudo que você não vê, não presta pra você, você aí parou, não, você segue a doutrina de São Tomé, ver, para crer, se os seus olhos, são lentes, incapazes, de passar para o seu cérebro, coisas que você não vê, porque essas lentes estão ainda em evolução, agora, uma hora, né, então, como é que você vai acreditar no que você não vê? eu estou dizendo a você, que eu vi, no espaço, não precisa acreditar em nada, um ser enorme, que é o sol, que é o arcanjo Micael, no espaço, ao Cristo cósmico, e que o sol sai de dentro do coração dele, ora, se a terra, é uma bola de luz, que sai de dentro do coração, materializada, de dentro do coração do arcanjo Rafael, só que um pouco mais, é mais densa, né, no nosso planeta água, é mais denso, tem mais água que terra, que montanha e tal, mas é mais denso que o sol, é o idêntico, o sol é um conglomerado, que a gente entende, eletromagnético, é impossível pela cabeça, de qualquer pessoa, imaginar que tem seres, vivendo dentro do sol, que é uma bola, tem sim senhor, se você for conhecer, no esoterismo, um ser chamado Agnes Vatas, né, eles são chamados de filhos do sol, os Agnes Vatas originais, originais, não os que são na terra, são de lá, se projetam aqui, claro, é assim que é a coisa, né, vivem lá, então tem vida para todo lado, eles não se fazem visíveis, e como, do jeito que eles são, porque nós não iríamos entender nada, nós não entendemos, nenhum ou outro aqui dentro, é negro fechando um ou outro, no trânsito, é cara virando gay, depois de setenta anos, é, bucha invadindo, não sei o que lá, nós nem pensamos, mesmo que haja um motivo esotérico, por uma invasão, né, ela não pode ser compreendida pelo mental nosso, o raciocínio nosso aqui, que pode ter, sempre tem alguma coisa oculta, atrás de tudo que acontece, né, mas nós não podemos entender, e mesmo que entendesse, muitas vezes, somos proibidos até de falar sobre isso, porque ninguém iria entender, acirraria os ânimos, né, e quem sabe que estrago que faria na humanidade, em vez de dar luz para ela, né, daí os, os juramentos dentro de escolas iniciáticas, né, para não dizer coisas, né, porque seria pior para a humanidade saber delas, do que não saber, agora, evidentemente que tem coisas hoje em dia, que algumas escolas iniciáticas, mantém com segredo, e que já não é segredo, coisa nenhuma, está cheio de livro, contando a mesma coisa por aí, né, é a escola que está atrasada, né, mas ela tem uma grande utilidade ainda, desde que ela esteja repleta de discípulos, lá dentro, aprendendo alguma coisa, claro, não é porque já está em livro, que não serve, né, o ser humano é uma criança ainda, e não se convence disso, porque não tem parâmetro para comparar, não tem paradigma, né, e você não tem, não tendo paradigma, como é que você vai comparar? Terei que aparecer um ser, né, com um domínio completo sobre si mesmo, numa nave espacial, sei lá como, descer aqui e falar assim, ó, eu sou da dimensão XB3, né, que são 144 mil universos paralelos pela tradição, e eu sou o fulano de tal, né, estou aqui já, há 700 bilhões de anos trabalhando vocês, e, deem uma olhada em mim, por exemplo, eu vou atravessar essa parede, cloc, atravessa para o outro lado, né, eu vou fazer gerar um diamante na minha mão, ó, cloc, aparece um diamante na mão dele, né, aí você fala, mas peraí, esse cara deve ser originário de Krypton, né, ele, ele, ele aperta, aqui na terra, por exemplo, o Kryptoniano, como, o, o Superman, né, ele é um super homem, em Krypton, é um ser comum, né, mas aqui ele pega um pedaço de carvão, ou qualquer coisa, e faz, transforma em diamante, porque o carvão tem, praticamente, quase que a mesma estrutura atômica do, do molecular, do, do, do diamante, né, é apenas questão de caloria, de pressão, etc, então, um ser desse aparece aqui, aí você já tem parâmetro, você olha e fala, ah, mas nós todos ficaríamos aos pés desse ser, e ele seria transformado no Deus da Terra, ora, nós já temos um Deus na Terra, que é o Logos da Terra, que é o Arcanjo Rafael, não precisamos de outro, pequenininho, né, do tamanho nosso, com 1,70m, 1,80m, sei lá, para servir de Deus, o antropo, antropoformizado aqui entre nós, não, já temos um aqui, que é o Logos da Terra, que a gente não vê, para que outro então, né, mas os ufólogos prosseguem pesquisando, então esse tipo de visão que a gente teve aí, vai, mostra, para mim, pelo menos ficou claro, o que a era de aquário vai ser, o carvalho vai ter que controlar a sua boca, né, acho que, o Ayr tem que saber, eu não acho que eu não estou gordo assim, mas, né, mas, que poderia estar mais mal, poderia, né, o indivíduo sabe que ele está se matando, a pressão está alta, ele prefere ir na farmácia comprar remédio do que parar de comer, ele morre, né, a minha mãe, por exemplo, outra cabeçudinha, né, a minha mãe está com grau coma, ainda fala com a minha mãe, tem tendência a diabetes na família, é comida, mãe, né, não adianta, ela não deixa de comer aquilo, ela está com o beirão de 80 anos já, né, a fazer agora, não faz o ano que vem, e, ela fala assim, ah, mas também eu vou morrer mesmo, mas então não reclama que não está enxergando mais nada, que o grau coma tomou conta e tal, né, porque, mesmo que a medicina não conheça muito bem essa pressão ocular aí, né, ela vem de um certo entupimento daqueles, aqueles canais, aquelas veiazinhas que abastecem de sangue, né, que ela, que esses capilares, que é, que a, que são os olhos ali, aqueles vasozinhos, né, e aumenta a pressão ali, o indivíduo começa a diminuir a visão, diminuir, diminuir, né, pois chega por hoje, depois a gente conversa mais com você, se não esgotar tudo, não tem jeito, porque isso aqui não tem fim, uma hora e seis minutos, uma e seis, bom dia, pra você que tá ligando agora, bom dia, Alberto Nóbrega, nosso ouvinte da Praia Grande, que compartilha com o pensamento nosso aqui, porque ele inclusive já viu, esse ser aí no espaço, no sol, é uma pena que você não viu também o da terra, viu, Alberto, o da terra, corresponde ao Cristo terreno, se uma pessoa, um católico se olhar, fala assim, uai, nós estamos vivendo dentro do Cristo? É, estamos sim, Cristo, terreno, o outro olha pro sol, fala, uai, aquele lá, mas eu já vi foto dele aqui na terra, retrata, claro, o clarividente viu, descreveu ele daquele jeito que viu, tá lá, tirou as asas, né, claro, ele aparecia, inclusive, aquele que tá no sol, ele chegava a aparecer, em plena segunda guerra mundial, tem narrações lá, de gente ateu, que nunca acreditou em coisa nenhuma, ele aparecia com paramenta branca, né, olhos azuis, uma bondade extraordinária, né, e punha a mão na testa do nazista, que tava morrendo, italiano, o leninista, esse era o que mais tinha lá, punha a mãozinha na cabeça, e aquele ser do católico, né, o católico olhava, fala, meu Deus, eu vi o Cristo, e chorava, e morria, né, o nazista, o nazista, nossa, fui tocado por um ser, que, que é isso, e bala pra todo lado, metralhadora, atirando, as balas passavam por dentro desse Cristo cósmico aí, e não atingiu, você reparou que ele é inatingível, né, então, ele é inatingível, não tem gente, mesmo projetado aqui, ele é inatingível, e não tem gente atingi-lo, você pode dar uma chuvarada de tiro nele, que fica mais ou menos, que nem aquele filme Matrix, né, quando o Keanu Rivers alcançou a iluminação, você dava uma rajada de metralhadora nele, ele pegava as balinhas da metralhadora na mão, e entregava pra você, tá aqui querido, não gasta bala à toa em mim, você não vai me acertar mais, né, quando o ser humano acredita, por exemplo, que ele, ele não pode matar o semelhante, um ser mais evoluído, você dá uma rajada de metralhadora nele, ele sai pelos buraquinhos da bala, e vai embora em corpo astral, fica só aquele corpo grosseiro lá, e aquele que atirou, se regozijando em cima do cadáver, né, eu te matei, desgraçado e tal, mas o corpo, o que vale mesmo, já saiu, já foi embora, uma hora e oito minutos e meio, bom dia pra você que tá levantando agora, Bandeirantes a caminho do sol, 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 Obrigado.